Aqui na stream, tu tens a minha time Por isso nunca brincos, mano, eu tenho o meu dream Esquece, mano, eu sou sempre verdadeiro Faço streams por amor, amor ao dinheiro Tá-se bem, queres que rime com o chavalo? Isso é na boa, não improviso, não me calo Obrigado, o proviso nunca falha Não improviso bem, boi, tu passa uma mortalha Nunca brincos, a rima será sempre verdadeira Obrigado, quatro meses, pai, Ruben, teixas O que você acha de Zinahara? Caramba, o que eu vou fazer? Sim Força, vai-me, mata o gajo O que eu vou fazer? Não, não, eu vou fazer sozinho Se morrer é mais um dia Se morrer é mais um dia Já lá, mais um dia de um Pois One hour later E agora? E agora? E agora? Olha sei lá, tenho uma coisa para lhe mostrar. Tenho aqui um produto. Você já sabe o que é que está acontecendo na cidade? Você então... Está a vir aí uma doença. Muito complicada. Bem senhor, muito complicada. A partir da próxima semana vai ser obrigatório usarmos todos de máscara. Máscara? Qual máscara? Este tipo de máscara é a única possibilidade de você não ficar doente. Estou a dizer, experimente lá, experimente lá. Pode ficar... Ai, já experimentou. Pronto, vai ter que pagar. Desculpe lá, vocês já experimentou isso. Tenho que andar para outro. São 500 dólares. Quanto? 500 dólares. E vai me pagar já. Me paga, me paga. Me paga. Você já me põe a máscara? Como é que é que vende? Me paga a puta da máscara. Não estás a brincar. Enlargo. Queria interceptar o vírus. Cuidado com o erro. Agora corre o conjunto português. O árbitro acabou señalando a mão porque uma vez dentro do suelo acabou tocando o barón e evitando lá... Juro, juro, juro está ótimo. Aqui é mano, estávamos aqui a ver o vídeo incrível. Olha, o meu avô faz a mesma comida que tu mano todos os dias para os cães. É igualzinho. Olha, o aspecto é igualzinho. O gajo faz sempre isso para os cães todos os dias no tacho e ainda precisas de bim-bim para fazer aquilo mano. Vá, um abraço. Vamos! Ela é muito boa! O que vocês acham? O que vocês acham? Façam subscrevos e likes nos achas que assim está bom? É tão ótimo! Estente! Ele é tão engraçado! Opa! Tu és tão engraçado ao Paiva! Opa! 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 812-404-1440. Diga só que o irmão dela está aqui, o Izzy. O meu nome é Izzy. Tá bom, eu vou ligar. Ah, obrigado pelo outro número. Ah! Ah, meu Deus. Izzy! Ah, obrigado. Descobinamos o café. Obrigado. Estes são os filhos do dragão. Podidos para vencer. Mano, parece-me aí gajo, meu. Ontem estava um... Tudo empesar. Desculpem lá, estava a comer uma banana, nem me lembrava. Tô de chupa! Bora! Foi a cerveja no congelador e vai fazer amor. Bora! Foi a cerveja no congelador. Foda-se! 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 Olha essa única inteligência do grupo. Foda-se! 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 O chefe trabalha com um rapaz que também está dentro da prisão, que chama-se Alganse. Já. Já. O quê? Já. Neste canal da arena, é o quê? Uma menina da arena, e eu ouço a cantar, em cada casal, Neste lugar, no meu coração, criança que eu fui. Nesta puta eu estou bem, caralho! Filha da puta, caralho! É boa, boa, muito bem. Agora temos que apanhar o Arthur, estava ali dentro. Não mete-se com a namorada do dono. Temos que apanhar, ele entrou no Cat Café. Ah, puta! Puta! Para! Para, puta! Para! Puta! Lá pra fora, lá pra fora! Daddy shark do 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 Daddy shark! Grandma shark do 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 do! 12 seconds later. Oh dρό Spirit, oi mié Eu estava a ficar confortável e não gosto de estar confortável Ah ele não gosta muito de estar confortável Então ele comprou uma mansão no meio do co... Ah, ele não estava... Ele estava bué confortável, então deixa-me lá ficar desconfortável e vou alugar uma puta de uma vivenda com piscina no meio do... Ah, foda-se, eu não gosto da confortável então vou alugar uma mansão com piscina, epá, foda-se claro, agora já estás bué desconfortável Pai, que a casa bué é grande, para ir à casa de banho tem que andar bué, pá, ainda temos uma piscina onde eu vou ter que me orgulhar e estar... Epá, estás bué desconfortável agora o idão, foda-se, até dá pena Não és homem pra mim Eu mereço muito mais Não és homem pra mim Foda-se, foda-se Nem, mas como é que ele ia saber da tua casa Também lavas as porcas todas para ali As gajas fazem o querel de tua cabeça e tu contas tudo Olha, o Izzy, não te admito, contas isso Não admito, não sei onde é que é a tua casa Tu, 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 não sei o que é a tua casas Tu pessoas nas gajas Tu pessoas nas gajas São peças nas gajas Sociosa das primeiras muquinhas Tu tu sobesse na xuxa Tu és a xuxa A polícia disse logo, 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 a polícia disse logo. Rapazinho, meu amigo, quem sabe de boa opinião? Minha então não sinto o som, ô putara. Ô pai, velho, és especial ou não? Tu és de desestimação, tu és megazol de gerador. 2000 não, 2003, 2000 não, 1900 gente, senão com 2000 fica perdido. 3.000, 3.000. 3.000 é muito pouco, 1.800. 4.500. 4.500. 4.500 é muito pouco. Che, vocês estão-me a trocar toda. Espera lá. Que merda, eu enganei no botão, caralho. 100% que possível, Misa e eu não somos. Epá, este jogo eu vou ganhar, foda-se. Vou acertar as merdas, caralho. Eu vou acertar os meus papitos. Estás a dizer isso porquê? É por causa do Admino. Não me estejas a irritar. Eu tenho 200 que aí, mano, eu vou conseguir acertar. Foda-se. Merda. 100%, nós mandámos o Franklin fora por causa da situação com o Relixis. Portanto, é simples. Vamos cortar um mapa. Espera aí, o Relixis estava com quem? Mandamos o Relixis porque com um deles, 100% com um deles é impostor. Porquê que faz sentido? Isso pode ser 100% com o ver-se do impostor da tua parte. Bem visto isso. Porquê que o Relixis poderia ter visto? Porquê que o Relixis abriu-se? 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 Mas, Misa, porquê que... Porquê que o... Não, 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 não. Ok. É verdade. Eu tenho tasks para fazer e mesmo assim fui para as câmaras. só de p*****. Ah, fomos. Oh, f**k é o mal, é a energia possível. Eles não podem matar porque acabaram de matar, Double Kill. O quê? Acabaram de matar o quê? Se tu te estás vivo. Eles não podem matar porque eles têm um pull down e eu encontrei com a premissa nas câmaras e estão os dois a subir. Estão os dois a subir e nem estou ao pé de Anaísima? Tu estás a brincar comigo? Quem é que já viu o Relixis deste jogo? Quem é que teve? Colocão, colocão, colocão... Olha quem é que já votou... Pera! Pera! Os dois já votaram! Já votaram os dois? Quem é que estava contigo era o GOG? Vai, já para o cara, já foste, mano. Está uma casinha muito estranha aqui. Vamos lá ver uma coisa. Só que o GOG... Só que o GOG... Não, mas olha, pode haver uma mistura diferente ainda. Caralho! Vem, vem, vem! Aleluia! Nez Impossível! Dá-lhe, caralho! Foda-se! Ai, eu não estava muito, sorry! Eu estou com... Não! É só um! Se eles derem uma double kill... Nós perdemos o jogo. Já fomos. E vocês tiverem a mesma reação que eu, que foi, fiquem perto da mesa e juntos para ninguém morrer. A Neize é que jogou mal e foi-se embora, caralho! Mas a Neize jogou mal... Mas eu senti que a Neize é a Neize porque ela foi a única que teve-o à vontade de se ir embora da mesa. Pode ser a Neize, já. Como assim eu acusei a Neize agora? Eu vi o GOG com o corpo. Cara, a Podre enganou a gente toda. Já viste o cabrão de merda? Eu estava contigo, Zé. Então ele matou o Ibasol. Eu estava... GOG, qual matou o Ibasol? Nossa, olha, veste cajo! Toda semana! Oh, oh, bro! Eu estava contigo, mano! Mano, como é que é que é que... Não, não, isto não acabou de acontecer. Eu quero, mano, tentar me enganar! Tentar me enganar! Perdeste, gol, perdeste! AAAAAAAH! Ho, 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 ho! Eu digo, como é que tu deixaste sentido até o final desta roda? Eu estava tão perto! Boa! Sejam bem-vindos à live do mendigo Vamos de taxi direto para o casino Sejam bem-vindos à live do mendigo Onde só há bandidos Isto é live do mendigo Bandidos há tantos Vamos todos de boleia com a... Claro que não, mas porque imagina... Eu nunca brinco, mas se quiseres eu me trinco Vai, velha da puta do caralho!